Então, a gente vai ver como falar algo que você fez errado no passado e você não queria ter feito isso. Então, por exemplo, a primeira é should have my support participle. Então, I should have stayed where I had to stay, por exemplo. Ou I should have obeyed my parents, por exemplo. E aí, então, você pode falar com must, que são os modal verbs, mais have, mais participle, pass participle verb. Tem o third condition, que é bem complicado, mas a fórmula simples é if subject plus had or hadn't plus pass participle, coma. Subject plus would plus have plus pass participle. Então, seria assim, ó. If I hadn't left my job, I would have gone to Paris this week. And I had to say that wish or if only. I wish I hadn't ran out of my home. Oh, if only I hadn't disobeyed my fathers, my parents, and my grandparents. Então, é assim, você pode dizer should have, pass participle, third conditional, ou wish or have only. Então, é isso. Até a próxima.